Pois é galerinha, agora é mais de uma hora da manhã, vocês estão acompanhando a página aqui, nós estamos indo socorrer a mel, estamos indo levar mel agora para o palestrano centro veterinário, é triste, mas a nossa melzinha tá provavelmente agora numa situação complicada, eu acho que ela tá partindo gente, a gente não sabe ainda, vamos aguardar o posicionamento do doutor Davi Belém, mas nós estamos indo socorrer, agora correndo, eu e a Grazi, e vamos lá, correndo para o palestrano centro veterinário, torçam por ela, tá bom? Vamos lá Grazi, muito triste, muito triste, ela tá com uma diarreia muito forte, e a Grazi, Sim, sim, então nós vamos correndo lá agora, triste, muito triste isso aí, né? Nossa melzinha, triste, beijo gente, vamos torcer para que ela fique bem, vamos correr para o palestrano centro veterinário agora, Да, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí